Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis untadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. Mas fala, nerds! Beleza? É o seguinte, no vídeozinho de hoje, testando aqui um novo cenário, talvez nem vai ficar assim. Mas antes de começar esse vídeozinho, tenho que pedir aí pra você que ainda não é inscrito no canal. Claro, se inscreva no canal. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra fortalecer o trabalho aqui no YouTube. Me siga no Instagram, que você está passando aí. Também está aqui na descrição. Além disso, o canal também tem uma caixa postal, onde você pode conferir mais detalhes também na descrição. Se inscreva, deixe seu like, seu comentário e bora pro vídeo! É isso, nerds! Então hoje, nós estamos aqui pra fazer o review dessa nova saga aí do Venom, né? Na verdade, esse seria o Clímax, o ápice da história que o Donny Cates vem construindo há mais de dois anos, juntamente com o Ryan Stegman, que é o desenhista principal. Vocês que acompanham o canal sabem que eu fiz o corre pra pegar as edições do Venom ali, desde Carnificina Absoluta, então eu consegui completar. Enfim, chegamos aqui no Clímax, né? Naquele momento que seria o definidor de todas as criações e mudanças que o Donny Cates trouxe pro Venom, né? Também ampliou esse personagem de uma forma como nunca havia sido feita antes e, bom, até então eu tenho curtido bastante o trabalho do Donny Cates. Esse vídeo vai ter spoilers a partir de agora, então se você não tá lendo ou tá acompanhando, fica aí o aviso. Mas enfim, quando que começa, né? E na verdade aqui eu estou com uma ordem de leitura, depois de ler esse material eu mesmo montei e não é uma ordem definitiva, uma vez que a saga ainda não acabou, né? Tá saindo o Rei das Trevas, parte 1, 2 e ainda faltam as partes 3 e 4 pra completar e provavelmente devem vir mais edições aqui. Mas enfim, até o momento, então, eu tenho aqui 5 edições relacionadas a esse momento, a essa saga, né? Esse grande evento. Começando então aqui por Grito. É um material que a maioria das pessoas deve, né? Olhar na banca e falar, ah, isso não deve ser tão legal não. Mas eu me surpreendi ao ler esse material, uma vez que na verdade ele traz algo interessante aqui, também relacionando o Null, né? O Rei das Trevas, de volta lá no Thor contra o Carniceiro dos Deuses, aquela briga que o Thor teve contra Grendel, que é o Dragão do Null. Então a gente tem uma coisa interessante nesse material que é mais um elemento pra essa fórmula que tem funcionado muito bem em relação ao Venom. Exatamente a mãe do dragão, Grendel, aparece aqui nessa história da personagem Grito, que é uma filha direta ali do Venom, ali em protetor letal e tal, naquela fase que inclusive já teve review aqui no canal ou pelo menos teve vídeo, eu falei sobre esse material do Venom lá, a Venomibus, né? Que é muito legal. Então essa aqui é a mãe do dragão e daí, rapaz, ela tá aqui na Terra também e é uma personagem que depois que brigou com o Thor, foi parar nas profundezas, na escuridão e aqui ela está de volta. E daí nós vemos como essa briga entre ela e o próprio Thor aconteceu. Então na verdade era uma edição que eu não dava muita bola não, mas se provou legal, com exceção aqui, né? Porque são seis edições em 152 páginas. Com exceção da última história que continuou essa fase da personagem e daí definitivamente eu não pretendo continuar. Mas enfim, trouxe elementos novos, trouxe elementos interessantes para quem está pegando essa saga, eu acho que vale a pena você dar uma leitura aqui no Grito, então, a edição 1, que é exatamente o prólogo do Rei das Trevas. Para quem também acompanhou Carnificina Absoluta sabe que o hospedeiro do simbionte Grito mudou, tá? Então recomendo também que você tenha lido pelo menos a de Carnificina Absoluta para entender melhor que antes era a dona Diego, né? Desde a década de 90, só que essa personagem morreu e daí de alguma forma ela voltou ali em Carnificina Absoluta, mas agora o simbionte trocou de hospedeiro e a Andy Benton e enfim. Seguindo aqui nós temos Rei das Trevas, o volume 1 dos 4 e rapaz, esse material aqui, não, a começar pela capa, né? Na verdade essa capa do Grito também é muito legal, mas meu amigo, que coisa boa que foi isso aqui! E quando eu digo coisa boa, foi aquela história de porradaria e coisas absurdas que acontecem, você lê e fala assim, cara, que foda! A começar principalmente pela arte aqui do Stagman, que é sempre muito boa, e o que aconteceu? Essa é exatamente a chegada do Null. Para começar a ler a saga aqui, Rei das Trevas, esse é o segundo volume que você deve correr atrás, nós temos aqui o Ed Brock, o Dylan, o Ed Brock colocando o Dylan num abrigo aqui para não se envolver na luta contra o Null, o Rei das Trevas, mas enquanto isso, a fronte dos heróis que estão protegendo a Terra está ali em Nova Iorque lutando contra os simbiontes. Gente, mas assim, o poder do Null é tão grande e tão grandioso que nessa edição aqui nós começamos a entender um pouco da grandeza do poder desse personagem, né? Na verdade, ele já devastou bilhões, talvez trilhões de vidas ao longo do caminho, né? Desde Klintar, que é o planeta dos simbiontes, até esse trajeto dele à Terra, né? E na verdade, aqui nós descobrimos qual que é o verdadeiro intuito do Null, é apenas a pontinha do iceberg e o poder do cara é gigantesco. Então, os Vingadores não significam nada para ele. E tem uma cena aqui que ele pega os Celestiais e controla eles com o simbionte. Simplesmente isso. O cara é tão poderoso que pega, tipo, os seres mais poderosos do universo e consegue controlar eles com facilidade. Então, você já vê, né? O nível, a dimensão de poder do Null. Eu realmente não faço ideia de como vão parar esse cara, porque realmente ele é muito poderoso. E o que é que acontece? Acaba aqui as partes 1 e 2, né? Que estão nesse volume. E daí vem a chatice dos Taims. Os Taims dessa saga, eu vou falar pra vocês, são uma bela de uma porcaria. É desperdício de dinheiro. E daí eu fico chateado, cara, porque a gente tem que pagar R$31,90 numa edição. Voltaram agora com essa parada de mix, né? E ler coisas e pagar por coisas que definitivamente não vão fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, eu vou falar pra vocês. É lamentável. E daí nós temos esse momento onde o Null joga o Edbrock do prédio. E daí isso se intercala diretamente aqui com a primeira história do Rei das Trevas, que é exatamente essa edição aqui, 24. Esse momento aqui. Então, a minha recomendação é que vocês leiam aqui o King in Black, número 1 e número 2. E depois venham pra revista do Venom, que é o número 24 aqui. Elas meio que se intercalam, continuando aqui. Tem momentos realmente surpreendentes, momentos realmente muito bons. E que eu vou te falar, viu, meu amigo? Vale muito a pena, a não ser, mais uma vez, dizendo pra vocês aqui que os ta-ins estragam a brincadeira toda. Vou ter que dar uma paradinha aqui, porque chegou gente ali embaixo. E é isso aí. Já vou. Olha, se tem momentos bons que realmente acontecem nessa edição aqui, porque nesse volume, realmente nós não temos praticamente nada de acréscimo, nada que valha realmente a pena. Então, eu realmente estou dividido nesse momento, porque a fase principal aqui, Rei das Trevas, é muito boa. Tem momentos realmente épicos e interessantes, e coisas que expandem a mitologia do Sempionte, do Venom. E daí nós vamos pra esse ta-in do Rei das Trevas, que é do Namor. E daí você pergunta, pô, por que o Namor está se envolvendo nessa situação? Então, tem uma frase aqui do Namor, que define muito bem esse momento, que ele chega ali pro Ed Brock, pros Vingadores, Capitão América, Tony Stark, e fala pra eles o seguinte, olha, quem manda nesse planeta sou eu, eu sou o rei desse planeta, porque a maior parte do planeta é de água. Então, eu mando. E o cara não está errado, né? Então, é por isso que ele está se envolvendo aqui nesse combate. E daí cabe ao Namor encontrar algumas criaturas lendárias ali, de Atlântida, que são as criaturas do abismo. É, pra quem leu o Aquaman, do Jeff Jones, ouviu o filme aí do Aquaman, enfim, é a mesma coisa que as criaturas do fosso ali do Aquaman. E daí o Namor tem essa missão, que acontece aqui nessas edições, tá? E a Panini publicou aqui uma série dele, Namor de 1 a 5, em 112 páginas, custando R$ 22,90, que vai mostrar um pouco dessa missão do Namor, de trazer essas criaturas ali, pra de alguma forma tentar parar o nu, porque elas são criaturas das trevas, são criaturas das profundezas. Nesse material aqui, nós vamos no passado do Namor, quando o Namor era uma criança. E daí tem uma arte horrorosa, uma história completamente desinteressante ali do passado. E eu acho outra coisa totalmente desnecessária esse material. E eu realmente estou ficando preocupado, assim, porque é muita porcaria pra você ler uma coisa boa, sabe? E você pagar aqui R$ 23,00 o material é complicado. Quando as cenas se dão aqui no futuro, e dão no passado, aí tem uma arte mais interessante e algo mais sério acontecendo, né? Então, essa parte do Namor adulto, né? O Namor atual, presente, indo em busca das criaturas, é legal, mas a explicação das criaturas é totalmente desinteressante e, enfim, não vale a pena você gastar grana com isso aqui. E daí, nós vamos aqui pro Rei das Trevas, parte 2 de 4. E, nossa, gente do céu! Aqui é a decepção, assim, veio e parou. Por quê? O volume anterior, né? A parte 1, a gente sabe que uma das fraquezas do Null é Relâmpago, né? O Trovão. Então, uma pergunta que estava rolando desde a edição passada era onde está o Thor? Por que o Thor ainda não apareceu? O que está rolando? E na capa, né, já tem de cara aí esse spoiler de que o Thor finalmente chegou pra resolver a parada. Se na edição passada o Ed Brock acabou entrando num coma ali por causa da extensão dos ferimentos e porque ele estava sem o simbionte, aqui o Thor chegou pra resolver e ajudar, uma vez que o Dylan, que é o filho do Ed Brock, né, tem uma conexão muito forte que a gente ainda não tem explicação, ele consegue controlar, por exemplo, o próprio simbionte do Carnificina, né? Então, o moleque é extremamente poderoso e a gente ainda não entende essa conexão que ele tem com o enxame ali, né, do Rei das Trevas e tal. Mas o que acontece? Nós temos aqui apenas uma edição do King in Black, que é a edição 3. E depois vem King in Black, Cavaleiro Negro, King in Black, Gwennon, que é a Gwen Stacy, aranha com Venom, versus o Carnage. Depois nós temos aqui Marauders, né, que é os carrascos, e depois Pantera Negra. Isso aqui é puro desperdício de dinheiro, né? Então tá o Thor aqui no campo de batalha e daí o cara também não tá dando conta não. Então, realmente, eu fico me perguntando, né, tem que ser realmente o Ed Brock, mas como o Ed vai fazer isso, se nem o próprio Deus do Trovão, que já derrotou o Dragão do Nul no passado, conseguiu resolver a parada. Essa edição aqui temos um fight sinistro do Thor versus o Nul, né, mas, como eu já disse, tá complicado, né? E outra coisa, o Tony Stark usando a tecnologia extremes pra controlar os dragões, os simbiontes aqui do Nul, também tá sendo uma coisa muito legal. Então essa história que tem relação, né, direta aqui com o Rei das Trevas, boa. Os Taíns continuam sendo uma bela porcaria, aqui a parte dos Celestiais, né? Cara, o cara controla os Celestiais e daí acaba com o gancho foda com o surfista prateado negro aqui, que também é uma criação do Donny Cates, né? Vamos ver como isso vai se relacionar. E agora faltam duas partes. Em menos de um mês chegou esse tanto de edição aqui dessa saga, né? Então a Panini não tá perdendo tempo, tá publicando um monte de coisa. Só que aquilo, muita coisa totalmente desnecessária, muita coisa mesmo, assim, infelizmente, é um dinheiro indo embora. E, cara, é difícil recuperar o dinheiro nessas edições aqui, porque realmente tem coisa que não vale a pena. E, de forma geral, assim, tudo que o Donny Cates fez com o Venom, com o simbionte, e essa história que ele tá contando é tudo muito interessante, mas quando foge do título principal, do título do Venom, aí as coisas realmente ficam complicadas de gostar e não tá nada legal. Mas, enfim, vamos ver como que vai encerrar essa saga. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho e espero poder ter ajudado vocês aí. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, e, bom, eu vou ficando por aqui. E até o próximo videozinho, nerds. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí